Viver na África selvagem é muito difícil. Apenas as espécies mais adaptadas conseguem sobreviver para procriar e dar continuidade à sua espécie. Essa difícil tarefa é feita com êxito por alguns animais. No entanto, durante esse processo, muitos acabam perdendo a vida pelo caminho. Essas terras estão cheias de predadores para todos os lados. Quando você é uma presa que está no cardápio da grande maioria, é difícil sobreviver por muito tempo. Quando você é atacado por um grande predador africano, como um crocodilo, hiena, cães selvagens ou os felinos, raramente é possível escapar. E mesmo quando você consegue lutar e fugir de um, pode vir outro e te pegar logo em seguida, assim como o caso a seguir. Um grupo de empalas estava bebendo água, como de costume, na margem de um rio, no Parque Nacional Kruger. Uma das empalas foi capturada e o crocodilo ficou lutando para matá-la. Mas por incrível que pareça, a empala conseguiu-se salvar do crocodilo. Porém, um leopardo passava ali perto e correu para ver o que estava acontecendo. Quando ele estava chegando, coincidiu com o momento em que a empala escapou. O leopardo não perdeu a chance e atacou a empala, que dessa vez não conseguiu fugir do outro predador e virou refeição. Essa é só mais uma história que mostra como a vida na África é severa para todos os animais. E especialmente para a empala, que é presa de quase todo mundo.